Cachorro muito ansioso. Aí a gente fala, vou passear. Aí a gente tá saindo de casa, não consegue nem ficar de pé com o cachorro. O que tem que fazer nessas horas? Parar e não passear. Na porta, assim. Se o cachorro acalmar, você vai. Se o cachorro não acalmar, você volta. Pro cachorro entender que se ele estiver naquele estado de espírito... Não vai rolar. Não vai rolar o passeio. E aquele comportamento dele é inaceitável. Só que na maioria das vezes a gente tá cansado, trabalhou um monte. Aí vai passear com o cachorro. Deixa eu dar essa volta logo, que aí eu pago... Que nem academia, né? Tá pago. Aí o cachorro faz a leitura. Eu tava louco, aí ele deu uma volta no quarteirão. Se eu ficar duas vezes louco, é duas voltas no quarteirão. Que filha da mãe, cara. Minha cachorra faz isso. Cara, ela vira um inferno se você não for passear com ela. Eu ia até te falar desse ponto. Você falou de linguagem. Por isso, pessoal, no chat eu já recebi mensagem que... Ah, é. Pro pessoal. Ó, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, deu um probleminha no chat. Então, vocês não vão conseguir enviar as perguntas. Se quiserem enviar no Instagram pra gente lá no direct, manda lá que a gente passa aqui as perguntas pra ele, tá bom? E a dúvida que eu ia até comentar com você é que eu... Porque, assim, eu tenho as duas cachorrinhas. Aham. Eu não sei que cargas d'água que toda vez que eu vou passear com elas, o que eu faço? Aí eu subo, tomo banho. Aí eu ponho o boné, a camiseta e calço chinelo. Uhum. Cara, mesmo que eu não fosse com elas, se eu fizer isso, elas já levantam e já ficam assim. Leitura visual. Elas já fizeram essa leitura. Então, assim, se eu for fazer qualquer coisa, eu não ponho o boné lá dentro de casa. Uhum. E a outra coisa é a palavra vamos. Você fala assim, vamos. Ela já faz assim e já sai, não precisa falar mais nada. Então, às vezes, eu e a Nicole estão conversando sem querer falar a palavra vamos. Aí a cachorra... Ela tá deitada, ela já faz assim. Falei, cacete. Aí fica quieto, fica todo mundo quieto. Aí ela olha assim, viu que ninguém se movimentou. Aí ela esquece. Isso é um negócio legal. Pessoal, uma das coisas que a gente fala nas consultas é assim, o cachorro não obedece a comando, obedece a pessoa. Eu acho que a minha câmera tá muito simples. Se eu for na sua casa e falar vamos, ela não vai fazer isso. Porque ela associa o Zé, o boné, a camisa, o horário, o horário. E aí ela começa a fazer um... A gente fala assim, brincando, que se mudar a cor da grama, eles morrem de fome. Porque eles fazem associação. Então, por exemplo, eu treino um cachorro a dar patinha na sala. Quando eu for pra cozinha, ele não leva aquele conhecimento. Ele vai querer que você comece o processo do zero. Isso é fantástico, mas é cansativo. Por que cansativo? Porque existem repetições. Pensa assim, você quer passear com ela. Aí você quer que ela se comporte. O que você vai ter que fazer? Uma linguagem e mostrar pra ela que aquilo é uma conexão que te liga a ela. Sim. Tá, eu vou explicar, depois eu dou uma melhorada no exemplo. Aí, como é que começa isso? Você tem que fazer uma linguagem de sinais com a guia. Tá, como é que... Na prática é. Qualquer coisa que você não goste, você dá um toquinho na guia. Qualquer coisa que você goste, você deixa a guia bem frouxa. Faz ela ficar barrigada. Começa em casa. Aí, você saiu pra passear. Ela viu outro cachorro. Ficou muito excitada. Você dá um toquinho na guia. Não funcionou. Você dá outro. Não funcionou. Quando vocês precisarem, uma hora ela vai parar. Aí você deixa a guia frouxa de novo. O que você tá fazendo? Ó, não quero que você faça isso. Não quero que você faça isso. Não quero que... Aí, tudo bem. Então, você criou a linguagem do sim e do não. A gente faz isso com guia e sem guia. Pra quê? Pra você ir modelando o comportamento do cachorro. Sim, é isso que eu quero. Por isso que existe o clicker. O clicker nada mais é que você pegar um petisco ou a própria comida dele e falar assim, ó, toma comida. Aí ele vai falar, tá vindo comida da mão dele. Só que aí, num determinado momento, você levanta a mão. Ele vai fazer assim. Fisiologicamente, o pescoço vai cansar. E ele vai sentar. Se ele tiver algum problema no quadril, o joelho, talvez não, mas na maioria dos cachorros eles sentam. Aí, ele sentou, você faz assim, ó. E dá. Não precisa ser com a boca, mas eu gosto de fazer com a boca porque quem tem a tampinha de Gatorade ou aparelhinho, você ocupa a mão. E a boca, a tua boca tá ali. Você faz, você tá as duas mãos livres. O que o cachorro vai falar assim? Cara, eu sentei, veio um barulhinho e veio uma ração. Aí o cara fala, tá ficando interessante isso. Aí você fala pra ela sentada, olha pra mim. Aí ela olha pra você, você faz, ó. Aí ela começa a entrar na brincadeira e falar, ele tá falando comigo. Gostei disso. Aí você tá ali na aula, falando petisquinho, fazendo barulhinho. O que você tá colocando? Uma linguagem, do sim. É isso que eu quero. Vira uma máquina fotográfica de comportamento. Lá no canto da sala, o cachorro passou a patinha no nariz, assim, engraçadinho, fez um sinalzinho, assim, como se estivesse rezando, você faz, nem precisa falar nada. Ela vai fazer de novo, porque ela quer interagir, ela quer interagir e ela quer o lance do prêmio. E aí você já não sabe mais quem tá mandando em quem, porque você criou uma linguagem de comunicação. Você abriu um canal, no meio da brincadeira, você põe assim, ó, o petisco tá aqui, mas agora não pode. Aí ela fica assim, confusa. Ou ela vai e você põe a mão. Você põe a mão porque você sabe que a sua cachorra não vai te morder. Se você souber que vai morder, você pega a garrafinha. Aí ela falou assim, aí ela vai. Aí você já fez o teste do não. Por exemplo, se você falou não e o cachorro não entendeu, já tá o único negócio pra você trabalhar. Aí você vai fazer um não físico. A gente vai fazer assim, ó, não. Junto com a palavra, não. E aí ela vai ler o dedo, ela vai ficar confusa, só que ela parou, porque você me deixou o dedo. Dedo interposo, entendeu? Virou um comando de gesto. Gesto, você fez o dedo, pá. Aí ela fez assim. Ela não parou? Você, tá, era isso que eu queria. Aí ela falou assim, ah, não é possível. Esse começo é até engraçado. Mas o que você tem ali? O sim e o não. Você modela qualquer coisa do cachorro. Com o tempo, você não precisa nem encostar no cachorro. Muitos cães que a gente tava meio receoso, a gente treinou atrás do portão. Não encostei no cachorro. Só o barulhinho, o sistema, a lógica. Aí o cachorro falou assim, existe uma lógica aqui. Eu vou obedecer essa lógica. Isso a gente tá falando da primeira coluna. Que é a linguagem. Eu resolvi o problema da linguagem. Com guia e sem guia. Estou longe do cachorro. Do outro lado da sala, você falou assim, senta. E o cachorro sentou. Mas é porque ele nem queria. Ele tava tediado. Aí você vai assim, e jogou um petisco. Ele vai ficar louco. Ele vai falar assim, existe uma linguagem. Existe um prêmio. E o melhor dessa técnica é o seguinte. O cachorro errou. Você não precisa dar bronca. É mágico. Você ensina dando a comida que ele já ia comer. Custo zero. Não tem trauma. Não tem problema. Não tem vício. Não tem... E aí aquilo vai criando uma atmosfera aonde você pode modelar o comportamento do cachorro. Aí fica fantástico. Porque uma criança pode fazer. Mas não existe o castigo? Então, pensa assim. Você tá pedindo um negócio. Ele errou, mas você... O castigo, ele vem na segunda parte do processo. Por exemplo, um labrador, você vai precisar castigar nunca. Você vai precisar trabalhar a ansiedade dele. Aí tá a parte biológica. O que seria um castigo? Ó, a ração tá aqui. O cachorro vai falar assim, eu vou comer. E aí você faz um blefe. O blefe entra como um castigo porque é o seguinte. Você tá fazendo um enfrentamento. Você não vai. Quando o cachorro é muito alfa, chega-se ao ponto, por exemplo... O que seria? Não, mas vamos por partes. O que seria um cachorro muito alfa? Eu vou te dar um exemplo. Cachorro pitiquinho, Yorkshire, essa semana na clínica. Começou a aula. É isso que a gente tá conversando aqui. Tô petisquinho. Aí ele não quis comer da minha mão. Ele olhou assim e falou assim, é muito chato. Não quis comer da minha mão. Eu dei na mão da proprietária. Falou, ó, vai dando um petisquinho pra ele. Vai dando um petisquinho pra ele. E aí eu fui notando que ele tinha... Ele era um pouquinho mimado. Aí ela falou assim, só isso? Aí eu falei, sim, só isso. Vai dando um petisquinho pra ele. Aí ela foi dando um petisquinho. Chegou num momento que eu falei assim, ó. A gente vai pôr o negócio no chão. Era um pedacinho de carne num potinho. A gente vai pôr um negocinho no chão. E vai parar, mandar ele não comer. Yorkshire, 4 quilos. Pôs a tigelinha no chão. Quando falou assim, não, o cachorro fez assim, ó. E veio pra cima. De você? Uhum. Só que ele veio pra cima com o intuito de me tirar de perto do potinho. Aí é o que eu falei que é o game. O cachorro veio com aquela fúria. E aí eu peguei um livro que tinha lá em cima da mesa. Porque eu vi que ia tomar uma mordida na mão. E pus o livro. Ele mordeu o livro. Mas o que ele tava falando assim? Se afaste da comida. Porque eu vou comer. Porque eu mando nessa comida. A comida é pra mim. Então ele já tava naquela ideia. Quando aquilo não aconteceu, que ele não conseguiu comer. Aí ele recuou. E foi pra debaixo da cadeira dela. Aí. Você mostra aquilo pro dono. Até aquele momento o dono fala assim. Ah, o cachorro me obedece. 90% do tempo. Quando o dono vê o cachorro mordendo o livro na frente dela por causa de um pedacinho de carne. É como se fosse um diagnóstico. Aquilo é importante. Porque a pessoa tá vendo assim. Olha o ponto que chegou. A confiança desse cachorrinho de 4 quilos. E aí, a partir desse momento, o cachorro fica assim, debaixo da cadeira, né? Ele entra debaixo da cadeira e fica naquela postura assim. Que chato. Sai daqui logo pra ir embora. Mas a função é você fazer um caminho onde você mostra pra aquele humano, pra aquele tutor, que o cachorro, ele tá constantemente num game. E a frustração do game é pedagógico, inserida num contexto de transformação do comportamento. Porque o que aconteceu? A partir daquele momento, o cachorro olhava pra mim como o cara que não conseguiu fazer ele comer. Se eu não consegui, se eu contive esse poder, talvez eu tenha outros poderes. O cachorro muda o jeito com você. Entre adestradores, eu não sei se eles falam mais assim, mas a gente fala entrar na cabeça do cachorro. Eu mando naquele cachorro. E o cachorro nem é meu. Aí o cachorro entra no estado assim e fala, o Henrique, não. Não vale a pena peitar. E aí você bota o cachorro na sala e fala, fica. Você não ensinou o cachorro a ficar. Você pôs o cachorro na sala e aí quando ele vai pedir pra sair, que ele dá o passinho, você olha, ó. Não. Aí o cachorro fala, droga, eu não posso sair. Você não ensinou o cachorro a ficar. Você fez um sistema de demonstração pra ele, aonde você sabe que tem um jogo. No jogo você fez ele perder, ele entra num estado mais recuado. e aí ele fica olhando pra você e fala assim, eu preciso passar esse cara pra conseguir o meu reinado de volta. Não sei se eu tô conseguindo transmitir o jogo mental que tem por trás da cabeça do cachorro. Aí o cachorro fica naquela... Ele gasta toda a energia dele pra ganhar esse game. Porque ganhar esse game significa mandar no grupo. Ou seja... Obrigado.